Vamos ouvir uma historinha com a boneca Simi? Pinóquio Gepetto era fabricante de brinquedos e vivia sozinho em uma pequena cabana. Ele gostava muito do seu trabalho, mas se sentia solitário. Decidiu então fazer um boneco de madeira que parecesse um menino de verdade. Quando o boneco ficou pronto, Gepetto sorriu e disse Vou chamá-lo de Pinóquio e serei seu pai. Naquela noite, a fada azul apareceu. Ela tocou o boneco com sua varinha mágica e Pinóquio ganhou vida. Ao acordar, Gepetto ficou muito feliz. Ele logo ensinou Pinóquio a falar e andar, dizendo que ele deveria ser sempre bonzinho e honesto. Gepetto fez prometer que iria à escola e aprenderia a ler. Pinóquio queria ser um menino de verdade, então concordou na hora. Papai, eu só preciso de um livro escolar, ele disse. Gepetto vendeu seu único casaco para conseguir o dinheiro e comprar o livro. No dia seguinte, Pinóquio saiu para ir à escola, levando o seu novo livro. Porém, havia tantas coisas novas para ele descobrir na cidade, que imediatamente se esqueceu da escola. Ficou fascinado quando ouviu a música do grande teatro de marionetes, mas não tinha nenhum dinheiro para comprar o ingresso. Então, decidiu vender o livro que Gepetto havia comprado para ele. Ah, como ele adorou o show! Estava batendo as palminhas de madeira e gritando quando o bonequeiro o avistou. No início, o bonequeiro achou que o boneco de madeira, que se movia sem cordas, só serviria como lenha. Mas quando soube da história de Pinóquio e de seu pobre pai, ele sentiu pena de Pinóquio e lhe deu cinco moedas de ouro. Pinóquio voltou para casa sentindo-se muito satisfeito. Ele olhou orgulhoso para as moedas de ouro que havia acabado de ganhar sozinho. Mas uma raposa ardilosa e um gato viram Pinóquio passando com as moedas de ouro na mão. Eles bolaram um plano para roubar o ouro do pequeno boneco. Ei, boneco! Gritaram para Pinóquio. Nós podemos fazer um milagre acontecer. Pinóquio ficou interessado. É mesmo? Como? Pinóquio perguntou. Se você enterrar as suas moedas no campo dos milagres, crescerá uma árvore cheia de moedas de ouro, eles disseram. Pinóquio confiou neles e os três foram primeiro beber e comer alguma coisa, em uma taverna próxima. A raposa e o gato saíram da taverna antes de Pinóquio e se disfarçaram de bandidos. Assim que Pinóquio passou, eles lhe roubaram a maior parte das moedas de ouro e o penduraram em uma árvore antes de fugirem o mais rápido que podiam. Por mais que tentasse, Pinóquio não conseguia descer da árvore. Felizmente, a fada azul passava por ali e o levou para casa. Ela perguntou a Pinóquio o que havia acontecido, mas ele estava envergonhado por não ter ouvido Gepeto. Por isso, não disse a verdade para a fada. Enquanto inventava todo tipo de história, o nariz dele começou a crescer. Quanto mais mentia, mais seu nariz crescia. Quando Pinóquio finalmente contou a verdade para a fada, seu nariz voltou ao normal. Eu quero ser um menino de verdade. Pinóquio choramingou. Bem, se você for para a escola como um bom menino, seu sonho se tornará realidade. A fada azul disse. Assim, no dia seguinte, Pinóquio voltou para a escola. No caminho, ele deparou com a raposa e o gato. Só que em vez de aprender com seu erro, Pinóquio novamente caiu na mentira dos dois. Eles lembraram a Pinóquio sobre o campo dos milagres e o boneco concordou em plantar o que havia sobrado do seu ouro em uma clareira na floresta. Esperando que uma árvore de dinheiro crescesse ali. É claro que, tão logo Pinóquio saiu, a raposa e o gato retornaram para cavar e roubar as moedas enterradas. Triste e desapontado, por ter sido enganado de novo, Pinóquio foi para casa procurar Gepeto. Mas ele não estava em casa e nem na oficina. Pinóquio procurou se emparar, mas não encontrou Gepeto em lugar nenhum. Achando que seu pai tinha ido embora por ter mentido para ele, Pinóquio foi até a casa da fada azul. Ela sugeriu a Pinóquio que, como Gepeto não podia ser encontrado, seria sua mãe de agora em diante. Ela também disse a Pinóquio que ele teria que voltar para a escola. Se você trabalhar duro e for bem nos estudos e se for bonzinho, talvez consiga realizar o seu desejo e se tornar um menino de verdade, a fada azul disse. Então, Pinóquio foi para a escola. Ele se esforçou bastante para fazer o que Gepeto lhe ensinara. Ser bonzinho e honesto. Estudou bastante e logo se tornou o primeiro da classe. Também fez vários amigos na escola. Era difícil ser um bom menino o tempo todo, mas ele fazia o melhor que podia. Pinóquio se saiu tão bem na escola, que um dia a fada azul anunciou. Pinóquio, estou muito orgulhosa de você. Manterei minha palavra e amanhã, quando acordar, você verá que se tornou um menino de verdade. Pinóquio ficou tão animado, que a fada azul o deixou decorar a casa para uma festa e convidar todos os seus novos amigos. No caminho, Pinóquio deu de cara com seu melhor amigo, que, por sinal, era o menino mais mal criado da escola. O menino lhe contou sobre um lugar chamado Ilha dos Prazeres. Lá, ele disse, não precisariam mais ir para a escola, apenas brincar o dia todo. Pinóquio esqueceu tudo sobre a festa especial e a promessa da fada e resolveu ir com seu amigo. Os meninos se sentiram totalmente em casa na Ilha dos Prazeres. Eles ficaram lá durante meses só brincando, mas o que eles não sabiam e logo descobririam era que as crianças na Ilha dos Prazeres aos poucos se transformavam. Um dia, Pinóquio acordou e não conseguiu mais encontrar seus amigos. Ao procurar ao redor, viu que a sala estava cheia de burricos, burros que já tinham sido crianças. Ficou muito assustado quando percebeu que nele também haviam crescido orelhas e uma cauda de burro. Um senhor malvado entrou e disse aos burros que pretendia vendê-los por muito dinheiro. Ele reparou em Pinóquio que tinha as orelhas e a cauda de burro, mas o corpo feito de madeira. Ninguém o compraria, pensou o homem. Por isso ele lançou o boneco ao mar. Felizmente, na água fria, a cauda e as orelhas de burro de Pinóquio desapareceram. Como Pinóquio era feito de madeira, ele flutuou e ficou ali vagando pelo oceano por algum tempo. Ele sentia muita saudade de Gepetto, mas já não tinha esperança de ver seu pai novamente. Enquanto Pinóquio estava ali, pensando no seu pai, uma baleia gigantesca surgiu de repente no meio das ondas. Pinóquio tentou nadar para longe, mas não foi rápido o suficiente. O animal abriu a boca e engoliu o boneco inteiro. Pinóquio caiu cada vez mais fundo no estômago da baleia. Ele estava muito assustado, mas então ouviu uma voz familiar. Nadando um pouco adiante, avistou uma luzinha. Era um pequeno barco e dentro dele estava Gepetto. Ele contou a Pinóquio que havia saído de barco para procurá-lo, mas acabou sendo engolido pela baleia. Eles ficaram tão felizes de se reencontrar. Mais uma vez, a fada azul veio salvá-los. Sua magia ajudou Gepetto e Pinóquio a saírem navegando do estômago da baleia, escapando pelo respirador ou no alto da cabeça dela. De volta à sua casa, Pinóquio prometeu que nunca mais fugiria novamente. Durante meses, Pinóquio trabalhou duro e cuidou do velho Gepetto. Quando soube que a fada azul tinha ficado doente, também cuidou dela. Uma noite, a fada azul visitou Pinóquio em um sonho e, com um beijo, realizou o antigo desejo do boneco. Quando acordou na manhã seguinte, ele havia se tornado um menino de verdade. E todos viveram felizes para sempre. Fim! Gostaram da história do Pinóquio, bonecos e bonecas aí de casa? Até a próxima historinha. Tchau! Tchau!